Olá, boa noite. Começa agora o seu Notícia CG. Confira o que teremos na nossa programação no dia de hoje. Entrevista com o músico Otávio Mendes. Também teremos entrevista com Milton Santos falando sobre esporte. Reportagem, matéria, falando sobre a Praça da Bíblia. Dentro de 30 segundos voltaremos com a nossa programação normal. Para comemorar os 12 anos da Contorno FM, a rádio traz para você a banda que todo mundo quer ver. Asas livres. Será dia 5 de outubro na Arena Mix, em Capim Grosso. E mais, Júnior Bacanada e Musical Esquina. Você foi meu grande amor. Realização, Contorno FM e Denis Produções. Voltaremos aqui trazendo informações dentro do seu Notícia CG. Hoje na técnica o nosso amigo Jean Carlos, na apresentação Adelso Oliveira e nas entrevistas o repórter Sione Santos. Vamos para o Estúdio B, dando início aí ao nosso programa com o repórter Sione Santos, onde ele irá entrevistar o músico Otávio Mendes. Sione, boa noite, é com você. Boa noite Adelso, boa noite aos telespectadores da Capim Grosso TV. Pois é, hoje eu converso com o músico Otávio Mendes, ele que vai falar um pouco do seu trabalho, da sua carreira musical, que com certeza é mais um filho de Capim Grosso, que alavanca o celeiro musical que a gente tem em nossa cidade. Otávio, boa noite e bem-vindo. Boa noite, obrigado aí pelo convite, por estar participando. Vou estar aí hoje apresentando algumas músicas, falando um pouco sobre como foi aí desde o início, quem me ajudou, influências e tal. Sobre a banda também, que eu toco na banda, e tocar aí, né, fazer um som aí pra gente. Otávio, faz música há quanto tempo? Cara, eu comecei com 14 anos, estou com 18 agora, então, 4 anos aí, fazendo sempre que posso, fazendo um sonzinho com os amigos, tocando na banda. Qual é a banda que o Otávio participa? Eu participo da Kiron, a banda Kiron de rock, com mais 3 amigos, Kelvin, Vinícius e Gilson. Certo, então, mostra um pouco do serviço, do trabalho do Otávio, vamos lá? Então, música própria ou... Fica a sua vontade, seu secretário. Eu vou tocar uma da banda que mais me influenciou até hoje, do Legião Urbana, então, saudosíssimo Renato Russo aí. O Teatro dos Vampiros Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Voltamos a viver Como a deusa nos atraís E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia As nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas E com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Mas não esqueça A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, eu bem feito Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Uma delas nos atraís E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Entregamos o alvo E a artilharia Paramos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Beleza Obrigado Daqui a pouquinho você volta Tocando um pouco mais Fazendo mais um pouco de sucesso Para o telespectador da Capim Grosso TV Adeus Ok Vimos aí um pouco da apresentação Do músico Otavo Mendes Vamos aos nossos comerciais E dentro de trinta segundos Voltaremos aí com a nossa Programação normal Edifício Maria Inácio O endereço certo Para sua sala Escritório Ou empreendimento comercial Edifício com garagem Três andares Com banheiro Todas as salas Com ar condicionado Super centralizado Na Avenida ACM No coração de Capim Grosso Venha conhecer o edifício Maria Inácio O endereço certo Para o seu escritório Sala ou empreendimento comercial Alugue pelo 7591218894 Edifício Maria Inácio Ok Voltando aqui com a nossa programação Vamos dar sequência Entrevista com o músico Otávio Mendes Ele se encontra lá no Estúdio B E o repórter Sione Santos Está por lá Para bater mais um papo E trazer mais música Para os nossos internautas Que nesse momento Estão assistindo CapimgrossoTV.com Esse é o seu CG Notícias Com você Sione Santos Beleza Dando sequência aqui A entrevista com o Otávio Ele que é um grande músico Aqui da nossa cidade Otávio Como foi que começou Esse gosto pelo rock? Cara Dez anos Começou aos dez anos Por influência de Irmã e prima E amigos E desde então Vontade de começar a tocar Até as ajudas Meu tio que esteve aqui ontem Me ajudou muito Wesley Ele que me deu Meu primeiro violão Aos 14 anos de idade E desde então Tomei gosto pela coisa E estamos aí O rock é bem aceito Inclusive aqui na cidade De Capimgrosso? Não Bem aceito não Mas em comparação A um tempo atrás Está bem melhor Está bem melhor Está quebrando paradigmas Está em questão de oportunidades Está melhorando as coisas E vamos deixar cada vez melhor Falando agora um pouco Da sua banda Da banda que você participa Como é que é Como é que está as apresentações Como é que está a banda Como é que está a estrutura da banda? Então Estamos juntos já há dois anos É... Como era de prever Uma banda de rock Que não tem muita oportunidade De tocar Mas a gente sempre está tocando Em aniversários De amigos É... Onde aparece Fizemos shows recentemente Em Nova Fátima Inclusive E... Estamos juntos aí Gravamos algumas músicas Estamos pretendendo gravar mais Dando continuidade sempre E saindo todo final de semana Sempre que dá Vamos mais uma musiquinha Vamos lá Puxa a viola aí É... Engenheiros do Havaí então Vamos lá Boa música Pra ser sincero Não espero de você Mais do que educação Um beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mão Apenas bons amigos Pra ser sincero Não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo ao nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos Não deixam suspeitos Pra ser sincero Não espero de você Mais do que educação Um beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mão Apenas bons amigos Um dia desse Um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desse Um desses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo ao nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos Não deixam suspeitos Beleza Bacana Essa música né Otávio Entomando muito bem Otávio Aproveitar aqui Deixar o seu telefone de contato Pra que as pessoas possam Fazer o contato com você Levar você até a festa Enfim Poder falar do evento E contratar Tanto o Otávio Quanto a sua banda É 9136 5976 Esse é o meu Meu telefone De contato Pra quem quiser Falar comigo aí Ok Fala o seguinte Vamos fazer mais um pedacinho de uma E aí Eu já agradeço a você Pela participação E desejo muita sorte Diante da carreira musical Certo Então Pra finalizar aí Vamos de Cazuza Então Vamos lá Vamos ficar rapidinho Pra quem mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar Terceiras Intenções Desperdiçando o meu mel De bagazinho Flor em flor Entre os meus inimigos Um beija-flor Eu protegi o teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um Na rua Beija-flor E só eu Quem podia Dentro da Orelha fria Dizer segredos De liquidificador Você sonhava Acordada Um jeito de não sentir dor